Os presídios de Minas Gerais estão sendo modernizados com a instalação do identificador biométrico. No sul de Minas, as unidades prisionais já receberam equipamento. O objetivo do sistema, segundo a diretora-geral da unidade Labras, é garantir maior agilidade e segurança no processo de visitação aos presos. Tinha necessidade de melhorar o procedimento de entrada de visitantes na unidade, tanto os visitantes aos detentos, quanto os visitas de entrega de mercadorias, visitantes em geral, religiosos. Então, foi implantado esse sistema e eu tenho informações que as unidades do sul de Minas todas já estão em funcionamento. Em breve, todas as unidades do estado estarão com o sistema biométrico. Isso traz mais segurança e uma celeridade na entrada e na saída dos visitantes na unidade. O sistema consiste em fornecer a cada visitante um registro onde são armazenados a fotografia e impressão digital Para ter acesso ao interior de uma unidade prisional, o visitante precisa ser identificado biometricamente. Durante todo o tempo em que a pessoa fica dentro do presídio, ela usa uma etiqueta que é conferida no momento da saída. Anteriormente, o registro dos visitantes era feito somente por meio do documento de identidade. Já ocorreram falhas, não aqui em Lavras, mas em outras unidades prisionais. Nós tivemos conhecimento que pessoas entraram, trocavam de roupa com os detentos e saíam. E depois aqui era diagnosticada essa falha. Então, com o sistema biométrico, isso não tem como ocorrer porque é digital, é individual. O projeto começou a ser desenvolvido no final de 2008 pela Superintendência de Articulação Institucional e Gestão de Vagas da SUAP, Subsecretaria de Administração Prisional. O total, o investimento gira em torno de R$ 279 mil, de acordo com a Secretaria de Defesa Social, das 120 unidades prisionais do Estado, sem vão ter o identificador biométrico até julho deste ano. As outras 20 dependem do processo solicitatório. Segundo Flávia, no início as pessoas estranham, depois aprovam um novo sistema de identificação. Todas as informações do sistema biométrico e do sistema de informática total da unidade, e todas as unidades do Estado, ficam armazenadas no banco de dados do Infopen, que é Informações Penitenciárias. Se a gente precisar, a gente tem como consultar isso, qualquer época, eternamente, esses dados ficam armazenados.